Voltamos com o terceiro e último bloco do Gente do Nestaque, que hoje conversa com o empresário, o ex-vereador Fued Shakibi. Bom, seu Fued, aí, como a gente terminou o último bloco, o senhor entrou como vereador na disputa e ganhou uma cadeira aqui no legislativo, né? O senhor recebeu 756 votos pelo PDS, foi o mais votado do partido. E como é que foi essa experiência como vereador aqui? O que o senhor pode contar para a gente? É, eu fazia uma ideia de política diferente da que eu enfrentei. Eu não sabia que a posição era tão ferrenha como é, como foi. Então, todo projeto que eu indicava não era aprovado, porque eu votava a conta e eu sempre fui da minoria. E algumas coisas que eu consegui foi de teimosia da minha parte. É, por exemplo, o que o senhor poderia falar para a gente? É um caso melindroso, mas eu vou falar. O Paranaguá, ele é advogado e... Elcias Paranaguá. Elcias Paranaguá. E ele tinha amizade com o pessoal da JTU. Então, pediram para ele entrar com um pedido para a renovação do contrato por mais 10 anos. Aí eu perguntei, eu lhe pedi a palavra, eu perguntei, por que que... Quanto tempo faz que terminou o mandato? Não, vai terminar daqui a dois anos. Falei, então, daqui a dois anos eu vou ser o primeiro a pedir a renovação, porque eu tenho vergonha de andar com o meu carro, perto dos ônibus da aviação Jacarei, depois de um dia de chuva. Aí eu perguntei, por que, vereador? Ele falou o seguinte, o meu carro está impecavelmente sujo, e o ônibus está impecavelmente limpo. Eu, nesse ponto de vista, eu admiro muito a JTU. Mas o contrato não venceu, quando venceu, eu consegui o primeiro a pedir a reforma. Aí foi posto em votação. Aí o Arucão falou, está em votação. Pedia para o presidente, peço a palavra, pela ordem. Pois não, vereador, eu gostaria que o voto fosse descoberto, não voto secreto. Suspensa sessão por dez minutos. Aí fui lá e escolhi um bom comigo. Não, põe votação agora aí. Aí põe a votação, não foi aprovado. Não foi? Não foi aprovado. Aí, está escondendo, está o vereador, estou com a condição. Quero saber duas coisas, foi ventilada aqui, que eu não sei o que aconteceu. Quais foram? A primeira disse que ia funcionar o rolo compressor. Eu quero saber se furou o pneu do rolo compressor ou enguiçou o ponto de partida. E outra, e outra era bola na rede. Quero saber se o chute que eu dei foi tão forte que furou a rede ou não tinha bola. Quer dizer, o senhor provocava também, né? É. E foi uma legislatura com 19 vereadores, né? Foi. Eram 19 vereadores. Entre os vereadores, a gente pode lembrar do Arolcão, né? Que o senhor citou, que foi presidente. O Adir Rossi, que foi o presidente no outro bienio. Tinha o Tião Virgilino, que era do mesmo partido. O Itamar Alves, o Walter de Souza. Tinha o senhor, também tinha, se eu não me engano, o Davi Lino, estava também. Davi Lino estava, foi. Foi o último mandato do Moisés Esper. Moisés Esper, é. E, quer dizer, desses quatro anos, ficaram, que tipo de lições que o senhor tirou desses quatro anos como vereador? Que influência que eu tive? É, de influência e também o que o senhor aprendeu com esse mandato de vereador? Ah, muita coisa, muita coisa. O que o senhor pode falar, por exemplo, um projeto. Eu sei que o senhor foi eleito, teve um projeto que teve a isenção de pagamento para mães e pais de crianças especiais e também para as crianças. O seu mandato foi muito voltado para essas pessoas com mais dificuldade, né? Eu queria que o senhor falasse, explicasse os motivos. Até então, era isento do pagamento de transporte coletivo. O deficiente mais o acompanhante pagava. Tinha que pagar. Então, eu recebi queixa de várias pessoas que a pessoa, o deficiente não pode ir sozinho na escola. Como é que ele vai? Tem que acompanhar, descer, subir e caminhar até a escola, para que o ônibus não pare na porta da escola. Aí, foi aprovada uma lei. Disseram até que não podia fazer esse projeto de lei, porque causava despesa para a firma. E antes de eu fazer esse projeto aí, eu me informei quantas pessoas que viajavam sem pagar no ônibus. Falaram de quatro a cinco mil pessoas por mês. Mas, pô, mas o deficiente não chega a cinquenta, pô. Eu acho que não vai pesar o cofre de ninguém, né? Porque militar não paga, furlando não paga, ciclano não paga. Então, o coitadinho, acho que podia ter a vez de viajar sem pagar, né? O vale de transporte. E o senhor falou no bloco anterior, a gente falou da CEPAC, que o senhor ajudou, contribuiu muito para a evolução da CEPAC. E a CEPAC, eu acho que é uma realização do senhor e também das pessoas que estão envolvidas lá. Com certeza. Que é uma instituição que colabora com essas pessoas que o senhor defendeu no seu mandato de vereador, né? E é a única entidade filantrópica em Jacarei que tem terreno próprio, não tem terreno da prefeitura, não. Lá nós compramos o terreno, pagamos e construímos com o apoio do Frei Vitória, que uma vez ele trouxe cinquenta mil dólares e injetou na entidade lá. Hoje está lá um testemunho do nosso trabalho. Está atendendo muitas crianças e jovens ali também. Foi criado por mães que tinham necessidade de um atendimento em Jacarei, porque aqui não tinha nada, e tudo passou no Zé dos Campos. Então, forçosamente, eu quando fui na campanha da Delma, de vereador que eu fui, a CEPAC fez meu reino no Parque Santo Antônio. Aí a Delma era para ir lá, ela não foi a oferta, disse, vai lá, me representa, vê o que eles querem, depois você passa para mim para a gente ver o que é possível fazer. Aí fui lá, procurei, pedi para falar com a Ana Maria, eu não me conhecia, então conheci a filha do Sr. Jacos, que é a... Não, não tem importância. Depois o senhor lembra. Nathalie. Nathalie. Aí pedi para chamá-la e falei, eu queria falar com a Ana Maria, a Delma pediu para ver o que ela precisa, para a gente ver o que se encaixa em algum programa de governo dela. Tá bom. Aí por lá chegou, começamos a conversar. E eles estavam numa classe de... que cabia 10 alunos e tinha 16. Então tinha urgência em pegar a Ana Maria maior tudo. Aí eu peguei, abracei essa casa, e falei, eu vou mandar uma força para esse pessoal. E mais tarde eu vim saber que meu pai também tinha ideia, de criar uma escola para criança em Jacareí. Seu pai também tinha. É, nunca falou para mim, né? Então me comovi, fiquei... Puxa vida. Tá realizando o desejo do seu pai. Realizei o desejo do meu pai sem saber de nada. Sem saber. É por isso que eu abracei a causa e fui em frente e investi bastante lá também. Na compra eu dei sinal de uma importância boa, que eu tinha emprestado dinheiro para um amigo lá e o cara não devolvia. E ele me devolveu, falei, eu vou dar para sem par com isso aqui. Foi um valor alto, entendeu? Quer dizer, esse gesto de benevolência e de gesto de um pouco de caridade, mas também de querer cooperar com a sociedade, sem saber o senhor estava colaborando com um projeto que seu pai tinha pensado, sabe-se lá quantos anos. E nunca falou para mim. Nunca falou. É. É uma coincidência na vida, né? E logo depois que acabou o seu mandato aqui, um tempo depois, um ano depois, o senhor foi ser provedor na Santa Casa. Foi. Antes eu criei o DVJAC, o DVC de Visório de Jacareí. Isso. Outra colaboração para pessoas... É, eu levava eles para estudar todo diariamente para São José dos Campos, porque eu tinha um transportador, então eu tinha entrega para fazer lá, era pouca coisa, ia de coma, então eu tinha quase sete, oito alunos. Eu levava o pessoal lá e ia fazer a entrega, depois trazia de volta. Durante um ano, dois anos mais ou menos. Aí um dia eu pensei, falei, puxa vida, se um caminhão que foi fazer a entrega de açúcar capotou em frente ao bar da gruta, lá em São José, e com dois ajudantes e motoristas. Quando capotou o caminhão, saíram andando na pista, sentido contrário ao trânsito. roubaram todo o açúcar e ficaram feitos bobos lá. Aí pensei, falei, poxa, o cara já não enxerga. Se cair na pio, vai morrer que nem cachorro aqui, né? Então a minha ânsia de querer montar uma escola deficiente em Jacareí era enorme. E aí conseguimos uma aula no Parque Califórnio, tem um grupo, consegui uma sala de aula lá, reformei a sala de aula, né? e começou a funcionar provisoriamente lá. Depois eu não fui para a frente, né? Não colaboraram e tal. Aí parou. E essa sua passagem pela Santa Casa, tem uma história que o senhor contou também para mim aqui nos bastidores, que logo no primeiro dia que o senhor entrou, no dia seguinte, era o pagamento. Certo. dos funcionários. E não tinha dinheiro nenhum. Nenhum. Aí como é que o senhor teve que proceder nessa história aí? Esse é um dos milagres que eu recebi na vida. Eu passei no banco lá, que queria que eu abrisse uma conta da firma lá, parece que é Banca América do Sul, Sul-Americano, não sei. É na esquina ali onde foi o Banco Real. Hoje é o... acho que tem um restaurante lá. É. E era um japonês, acho que Banca América do Sul, e eles queriam que eu abrisse uma conta lá, e então chegou o momento onde eu pedi água para eles. Aí eu falei, não pode deixar que nós arrumamos para o senhor o dinheiro e tal, mas precisava para agora. Daqui é melhor o senhor estar com o dinheiro na mão. Não, não quero não, não quero que está o banco. Melhor ainda, porque o carro forte vem de São José para trazer dinheiro para nós, já deixa um dia reservado e deixa lá no banco. E deu tudo certo, né? E consegui pagar a conta. E por todos esses trabalhos que o senhor fez na cidade, alguns anos, uns três, três, 2016, o então vereador Edgar Sasaki entregou para o senhor o título de cidadão benemérito de Jacareí. Certo. E eu lembro que na época ele até contou no discurso que foi muito difícil convencer o senhor aceitar esse... Com certeza, né? Mas por que o senhor estava se recusando a não querer esse título? eu não... Sempre fui uma pessoa simples, a gente sem intenção nenhuma de me promover nem nada, né? É razão que eu não aceitei, né? Mas depois aceitou, foi uma cerimônia muito bonita aqui, né? Foi, foi sim. E em março agora, 2020, o senhor vai completar 90 anos. Certo. O que o senhor pode dizer para a gente de lição de vida? O que o senhor carrega como história de uma família que saiu de um outro país e chegou aqui, passou por algumas dificuldades, teve seus pais que ensinaram o senhor? O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? É uma emoção, né? De relembrar toda essa história dos seus pais aqui que vieram para Jacareí e fizeram uma vida e fizeram uma família também, né? O senhor tem orgulho dessa história que o senhor construiu aqui, começando pelos seus pais, né? O senhor fez também essa trajetória, construiu uma família aqui. O senhor se casou em Jacareí, teve seus filhos aqui. Eu queria saber isso. A gente está vendo a sua emoção por conta dessa lembrança. assim, poucas palavras o que o senhor possa falar para a gente agora, próximo dos seus 90 anos aqui em Jacareí. Primeiramente, agradecer a Deus a vida que me deu, está dando, né? e sinto muito, um sentimento muito grande pela perda dos meus pais, meus irmãos. E continuo na luta para ajudar quem necessita. Tem uma filha que ela é presidente do Gurina Roça, não sei se você conhece essa entidade. Eu estou ajudando ela lá para fazer alguma coisa de bom. nada mais do que isso. Nada mais uma história muito rica aqui em Jacareí, né? Porque o senhor conseguiu, além de fazer a sua família, além de ter uma esposa, filha, o senhor colaborou com outras pessoas que precisavam tanto de um amparo. Com certeza. A CEPAC teve a outra entidade, o senhor ajudou na Santa Casa também. Então, quero, encerrando esse programa, agradecer o senhor pela participação, parabenizar o senhor por toda a sua trajetória aqui. Muito obrigado. E muito obrigado por ter aceitado esse convite. Estou sempre assistindo o senhor. A única que precisar de mim, pode contar comigo. Obrigado pela sua entrevista. Parabéns pela vida que o senhor teve. Obrigado. O programa Agente Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. a casa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto